Então já terminamos a nossa descida final aqui para a C.A.M. Carlos Começando a aproximação R-Navs do Lula Essa é a aproximação que a gente está fazendo, a R-Navs do Lula na pista 30 Você deve ser o suficiente para nos tempos deixar lá São os 900 pés, 900 e poucos pés, a gente precisa de R-Navs do Lula Estou usando a aproximação mais para retirar dessa faceira, porque lá está visual Chegar perto do aeroporto vai estar visual Agora para cima do céu bem azul, mas olhem para baixo, dá para ver absolutamente nada Eu vejo o chão olhando para baixo, mas muito, muito pouquinho Na frente nada, tudo está fácil C.A.M. Carlos Tower, good morning, Cirrus 191-D-D-D, with information November, under Arnaz do Lula Cirrus 191-D-D-D, C.A.M. Carlos Tower, make straight on runway 30, runway 30, quick to line Runway 30, clear to land, R-N-D-D Pass, on the 2-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 Diabусов 5-0 5-0 6-0 5-0 6-0 7-0 7-0 4-0 E aí, tô vendo a escala, volta. Saca, galera, tá fruto, tão quase nos mínimos aqui, não vejo o aeroporto aí. Minimums. Minimums. Ok, vamos ficar aqui mais um pouquinho, ver se a gente já... Por que que eu não arremeti aqui, né, quando eu cheguei nos mínimos? Então, essa aproximação, a R-nav-Zulu pra São Carlos, é uma aproximação de não precisão. O que que isso significa? Ela tem um negócio chamado MDA, que é Minimum Descent Altitude. Então, a gente desce até MDA e a gente nivela na MDA. E a gente fica ali procurando o aeroporto e a gente só pode fazer isso até o ponto de aproximação perdida, que é o MAP, que é o Mr. Approach Point. Se a gente chegar no MAP e a gente não achar a pista, aí sim a gente arremete. Isso é diferente de uma aproximação de precisão, como uma aproximação ILS. Uma aproximação ILS, a gente desce até a DH, que é a Decision Height, normalmente é 200 pés em cima da pista. Se a gente não vê a pista ali, a gente imediatamente arremete. A gente não pode nivelar na DH e continuar. A gente só pode nivelar na MDA, porque a MDA é geralmente mais alta. Nesse caso aqui, particularmente, é 960 pés. Então, é seguro a gente nivelar e seguir em linha reta. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu nivelei em 960, esperei ali mais um minuto quase. Aí eu achei o aeroporto, aí eu me jogo e pouso. Se eu achar o aeroporto muito em cima, num ângulo onde vai ficar impossível de pousar, aí eu tenho que arremeter e fazer o procedimento de aproximação perdida. Então, essa é a razão por que eu não arremeti nesse caso aqui, particularmente. Tô vendo ali a capiceira. Ok. Agora eu achei. A LERADGAR é muito bruto o negócio. Literalmente nos mínimos aqui. Claro que os mínimos aqui é mais alto, né? Então, tem isso também. 1-mile final, runway 30. 1-mile final, runway 30. 10. т. 2. 2. 32. 4. E aí 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 . 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